E hoje o canal da notícia chega pra você pra trazer boa informação e oportunidade pra você poupar e ganhar, se tiver sorte. A gente vai receber aqui hoje Rodrigo Seles, gerente do Cicred, e vamos receber também Manoel Figueiredo, que tá ali atendendo todos na agência Cicred de Piranhas, pra gente falar desse assunto bem interessante. Repito, oportunidade pra você guardar o seu dinheiro com segurança, rendendo ainda com chance de você ganhar. Rodrigo, primeiro quero agradecer você aqui mais uma vez pela sua presença no nosso estúdio do canal da notícia. Sempre que o Rodrigo vem é boa informação pra nossa comunidade, não é isso Rodrigo? Com certeza Jota, boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham o canal da notícia. Pra nós é sempre uma honra participar do programa, igual o Jota falou, trazer notícia boa. A gente vem sempre buscar trazer informação, assim como o Jota também busca, trazer a informação correta e pra estar sempre apoiando a comunidade. E desde já fico muito grato pelo espaço concedido, viu Jota? E o Manoel Figueiredo pela primeira vez com a gente aqui no estúdio do canal da notícia. Manoel, seja bem-vindo. Você que tá na área ali dos negócios do banco, eu tô sempre acompanhando suas redes sociais, apresentando ali bons resultados que você junto com os associados conseguem apresentar. Seja bem-vindo, Manoel. Obrigado Jota, uma satisfação enorme estar aqui hoje com o meu gerente, com vocês. Agradecer o canal da notícia, né? Sempre levando as informações aos nossos, aos seus... Espectadores, né Rodrigo? Espectadores, né? Rodrigo é assim mesmo, né? Sempre que vem primeiro, mas daqui a pouco ele embala, porque o Manoel é muito preparado, conhece muito de cooperativismo, conhece muito do Cicredi. A gente vai conversando aqui, viu Manoel? Batendo um papo. Rodrigo, antes da gente falar, é muito difícil alguém que nos acompanha não conhecer o Cicredi ou não saber de cooperativismo. Mas pra aqueles, quem sabe, que estão chegando pela primeira vez, a gente falar um pouco do Cicredi, né? E com foco aqui, é claro, na nossa agência local. Com certeza. Manoel vindo pela primeira vez, né Jota Oliveira? Mas já, igual você falou, o rapaz é um camaleão, viu? Flexibilidade, ele saiu de uma área administrativa, veio para a área do negócio e tem desempenhado um bom trabalho aí e vai estar participando com a gente hoje pra levar cada vez mais conhecimento. É, igual a gente sempre fala, né? O cooperativismo, Jota, é uma forma diferente de fazer uma gestão financeira, né? A gente fala que o Cicredi é feito de pessoas e para pessoas. É uma forma diferente você administrar seus recursos, gerir sua vida financeira, e o Cicredi tá aí atuando nos diversos segmentos com esse intuito, né? De sempre facilitar a sua vida, tendo o que a gente chama de atendimento simples, próximo e ativo, né? Ô, Rodrigo, e eu vou repassar aqui, isso acho que serve pra vocês dois, eu me tornei, depois de várias vezes que você foi à rádio, né? Não nesse estúdio, mas no da rádio, me tornei um associado e vi a diferença. Hoje todas as minhas ações principais são lá no Cicredi. Por quê? Você é atendido ali no telefone, geralmente a sua gerente da sua conta reserve, ou o gerente também resolve tudo ali de maneira remota, dificilmente precisa ir até a agência. Vocês dois, primeiro contigo, Rodrigo, que tá na gerência, eu vou falar também com o Manuel, sobre esses diferenciais que a gente consegue encontrar ali no Cicredi. É, o Cicredi, o principal diferencial, J. Oliveira, que diferente dos bancos tradicionais, uma cooperativa, você é um associado, né? E você teve essa percepção, percepção de dono, né? De realmente se sentir em casa, na agência, de ter um atendimento sem levar em consideração quantidade de movimentação, ou seja, pessoas são tratadas de iguais para iguais. E tanto é que o J. Gostou, né, Manuel? Aquele veio até de verde hoje, né? De verde. Mas muito bacana. Então o nosso principal diferencial é isso, é ser dono do negócio, participar das decisões, e mais importante do que participar das decisões, é participar dos resultados, né? Todo final de ano a gente fecha o resultado do ano, e em março a gente faz nossa assembleia, distribuição dessas obras para os nossos associados, né? Manuel, você que está ali no atendimento de todo dia, e a gente em off conversa bastante, toda vez que eu vejo o Manuel, a gente está num momento, às vezes, de lazer, e eu acabo falando da agência sobre alguma novidade que eu descobri. Eu percebo muito na transparência de vocês, que estão ali atendendo, e há muita clareza, né? É uma conversa, quando você chega na agência, dá a impressão que você está chegando ali numa extensão da sua casa, ou na casa de um amigo, ou num local que a gente tem costume socialmente. É isso mesmo, né, Manuel? Vocês procuram atender de uma forma diferente, mais próximo do associado, né? É isso aí, esse é o nosso diferencial na cooperativa, porque a gente tem os mesmos princípios, assim, dos bancos tradicionais. O nosso diferencial mesmo é o atendimento, é o associado, além de estar sempre ali tomando as decisões junto com a gente, também participa das decisões de tomadas, resultado, e essa ligação entre você e o cliente próximo ali, é o que faz, né, esse é o diferencial no mercado, né? Que é hoje, né, os tradicionais bancos hoje em dia, não tem esse contato igual a gente tem próximo ao associado. A gente até fala, né, Manuel, que os produtos financeiros hoje, que o Cicred tem mais de 300 produtos, entre consórcio, investimento, depósito a prazo, crédito, né, que fomenta, virou commodities, né? Toda instituição tem esses produtos, né, todo lugar vai ter, mas o grande diferencial que a gente busca, a palavra é o relacionamento. Então, isso é o grande diferencial que a gente busca atender, e a gente fica muito feliz que você já teve essa percepção como um novo associado, né, Manuel? A gente sente que a missão está sendo cumprida. Rodrigo, nem está na pauta, mas eu tenho certeza que você responde com tranquilidade. A gente já recebeu a informação que a nossa agência aqui tem se tornado uma das principais, né, do Cicred Cerrado. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse resultado, né? Em relação a uma agência, é pouco tempo, né? São poucos anos já alcançando esse patamar de uma das principais aqui do Cicred. Com certeza, Jota. Nossa agência está em muita evidência, né, na cooperativa Cicred Cerrado, por ser uma agência de destaque, né, hoje na cooperativa. A gente hoje atua em torno de 27 a 28 agências, né, onde a gente está inaugurando sempre novas agências no nosso território. E a agência de Piranhas, que hoje tem 8 anos, né, dos quais 7 anos eu estou junto, né, trabalhando junto, e a cada ano crescendo cada vez mais, a gente é o quarto maior resultado da cooperativa. Então, a gente teve até um comitê, né, de desenvolvimento na semana passada, que teve a participação de alguns associados que foram convidados e tiraram tempo para participar. E a gente vê o quanto bonita essa história da agência de Piranhas, né, que a gente começou com o escritório, né, ali perto do Kipalani, depois teve a inauguração da agência ali perto da distribuidora Zero Grau, e há um ano, né, esse dia fez aniversário de um ano de inauguração, a gente está com aquela bela agência que você já teve a oportunidade. Mas como passou rápido, hein, Rodrigo? Como passou rápido um ano, hein? Parece que era ontem que a gente estava lá realizando a cobertura da inauguração. Verdade, passou muito rápido e a cada dia que passa a gente percebe que quem faz a força da nossa agência são, né, os nossos associados, né, que hoje já chega a quase 1.800 associados aqui na nossa cidade. E cada dia aumentando mais. Olha, pessoal, você que está me acompanhando aí no canal da notícia, você está vendo a Ana Castela falar desse programa. Deixa o Jota agora, viu? Eu sei que a mudança é grande, mas a gente vai falar. O programa Investe, Poupa e Ganha-se Crédito. Rodrigo, fala um pouco para a gente dessa oportunidade aí, que os piranhenses, o Se Credito em geral, mas a gente falando aqui para o nosso público, conta um pouco para a gente sobre esse programa. Nossa campanha, né, Investe, Poupa e Ganha, ela já teve início e vai até agora o final do mês de outubro, né? É uma campanha que você, fazendo aplicações nos produtos, né, de poupança, depósito a prazo, que é o CDB ou LCA, a partir de R$100,00 você vai participar de sorteios, né? A gente já teve sorteios, né, Manuel? De R$2.000. R$2.000. Teve três sorteios, né, de R$2.000. Três de R$2.000. E agora teve o de 15, mas foi de outra cidade, de outra operativa. E agora estamos aguardando de R$100,00, querendo que seja Piranhas, né? É, porque Piranhas é pequeno nessas campanhas aí, né, Manuel? Então, a gente falou, vamos na rádio, vamos convidar a comunidade para quem for associado do Cicred poupar, né, ganhar seu número da sorte, porque a cada R$100,00 que você guarda, você já está participando da campanha e já tem o número da sorte para ganhar, né? Isso é que eu queria perguntar para vocês. Geralmente as pessoas veem essas ações dos bancos tradicionais e geralmente alguma ação é para quem tem um pouco mais. Parece que nessa, qualquer pessoa pode participar, não é isso, Rodrigo? Qualquer pessoa que está ali associada. Qualquer pessoa que seja associada e também quem tem em conta só poupança também pode participar. Isso que é o interessante, né? E quem não é associado e nem tem em conta poupança já fica o convite para poder participar que ainda dá tempo, né? Até o dia 21 aí, os depósitos que entrar vão participar porque a gente vai ter um sorteio de R$100,00 no final do mês. E Piranhas tem histórico de ganhadores aqui nessas campanhas, hein? Eu já vi algumas postais, inclusive. E os associados que estiverem ouvindo nós agora, nesse momento, né, estão participando, né? Porque a promoção vai até agora, dia 21 de outubro. E também ressalto que não basta ter o dinheiro somente na corrente. Tem que aplicar em algum dos nossos produtos, né? Que é igual o Rodrigo mencionou. LCA, poupança, poupança programada, CDI 100, para estar apto a participar da promoção. Porque às vezes a pessoa, ah, tem dinheiro na minha conta corrente, né? Isso, verdade. Estou participando. E o cara estava ali, né, passando batido, né? Então fica assim, ressalto, né, para o associado, o que estiver ouvindo está ciente. E está participando junto conosco, né? Cada R$100,00 gera dois números da sorte. E quando mais dinheiro está aplicando, mais números serão gerados. E para aqueles que não é associado, ainda dá tempo. Abrir sua conta e estar fazendo suas aplicações. Fala um pouco para a gente, Rodrigo ou Manuel, contar para a gente, quem interessou agora, como é que funciona a abertura de uma conta? Lá no Cicred. É como nas outras agências. Porque o Manuel disse que ainda dá tempo. Então, significa que a abertura é rápida, Rodrigo. Deixar com o Manuel, que ele é especialista na prospectar e abertura de contas aí é diferente. Como é que funciona, então? Certo. Então, por essa abertura de contas, é bem simples, fácil. Basta ali os documentos pessoais da pessoa, né? CPF, identidade, um comprovante de endereço. Um olerite, né? Que comprova a renda realmente do associado. Para as leis de meia hora, a conta já está aberta, já está ativada. O associado já sai com o aplicativo instalado. Com o Pix instalado, né, Manuel? Com o Pix, tudo certinho na conta. Se quiser já receber um valor para aplicar, já é meio instantâneo. Já sai de lá participando da campanha. É, eu tenho um depoimento para fazer. Eu, quando eu abri a minha conta lá no Cicred, eu estava com um trabalho governamental para receber. Eu disse, meu Deus, e agora? Só em uma agência virtual não vale. Eu tive que abrir física. E o pessoal disse, no outro dia tem que receber. Nem esperou. No mesmo dia, a minha conta já estava pronta para receber a transferência. Mas aí, é só chegar lá. Precisa de um depósito inicial, Manuel? As pessoas têm preocupação com isso. Como é que funciona isso para a pessoa que chega lá para abrir, ou a poupança, ou a conta corrente? Então, na conta poupança ali mesmo, a gente começa ali com R$20,00 inicial para fazer a ativação. Sim. Além dos documentos pessoais. Já na conta corrente, a gente tem a nossa cota capital. Que a gente também consegue, de acordo com o associado, consegue estar fazendo um aporte. A gente negocia, bem simples. E estamos lá para atender os futuros associados que estiveram escutando nós nesse momento. E convidar para participar, que ainda dá tempo, para estar junto com a gente. Mas é bem tranquilo, porque o pessoal tem uma cultura que quando foi abrir o Cicred, geralmente para você se associar, ser um sócio fundador naquela época, era uma cota capital maior. Era um valor bem mais expressivo. É porque era realidade diferente. A gente precisava ter um patrimônio para conseguir inaugurar a agência e abrir. Hoje em dia, é bem mais tranquilo. Você vai ali com R$50,00, R$100,00, você consegue abrir a conta. É bem tranquilo. Vai sentir já o diferencial no atendimento. E, como os outros, vem ser feliz. Vem sem medo. Rodrigo, então, falando do programa... Diga, Manuel, fica à vontade. Não é esse ponto que ele bateu. E agora ia ter sexta, quinta-feira, passado. Associada sempre teve vontade de abrir quando não se crede. Só que, assim, por sair boas, a pessoa que tinha que ter o aporte ali, que era os R$1.000,00 na época, na hora. Aí, com isso, a gente foi explicando ali até que conseguiu ativar a conta dela na própria quinta-feira mesmo. Ela estava satisfeita. Estou satisfeita. E é uma beleza. Então, Rodrigo, para reforçar, para a gente deixar aí na memória, até quando vai esse programa, Investe, Poupa e Ganha-se Crédito? E quais são os próximos sorteios? Conta para o pessoal já para ir animando a toa. Ó, o período final até dia 21 de outubro, né? E a gente já teve sorteio de R$2.000,00, né? No mês passado. E dia 30, agora, de outubro, final do mês, vai ter o grande sorteio de R$100.000,00, só para a nossa cooperativa. Pega só nossas 27, 28 agências aqui da região. Não é para o Brasil todo, não. Porque cada regional vai ter seu sorteio. Então, é aqui para a nossa cooperativa. E eu quero muito mesmo trazer esse prêmio para Piranhas, né? E deixar associados felizes aí, fazer a diferença na vida deles, né? Rodrigo, e para todo mundo ir entendendo, a gente vai arrematar já a entrevista, é importante saber que, como o S-Cred é cooperativo, o pessoal liga muito ao setor agropecuário, né? Acredita? Não, o S-Cred, outra cooperativa como o S-Cob é banco para produtor rural. Não tem nada disso, né, Rodrigo? O S-Cred é para todo mundo, né? Muito bem colocado, Jato Oliveira. Realmente, assim como tem esse aculturamento da questão do capital social mais alto, tem essa questão do público que a gente atende, né? Mas o S-Cred hoje é uma cooperativa de livre admissão, né? Onde a gente está ali preparado para atender todos os públicos, né? A gente está preparado para atender o público pessoa física, né? Que são pessoa física, que não tem empresa e nem são produtores rurais, né? A população em geral, né? Inclusive, nossa maior quantidade de associados hoje são na pessoa física. A gente tem ali a colega Joyce, que é a gerente de conta pessoa física, que está ali exclusivo para atender esses associados. Atuamos também muito forte no segmento pessoa jurídica, né? Que é um dos grandes pilares aqui do nosso município, né? Que alavanca a nossa economia. Temos ali duas gerentes de pessoa jurídica, porque a gente tem bastante contas mesmo, e bastante negócio, graças a Deus. Tem a Catrine e a Renária na pessoa jurídica. E temos também o segmento agro, né? Que é um dos pilares, junto com a pessoa jurídica aqui do nosso município, né? Na geração de emprego. A gente sabe que o agro é muito importante. E o S-Cred está junto nesses três segmentos para poder fomentar, né? Alocar recursos, gerar emprego, para poder fazer realmente a diferença na nosso município. E a gente está ali com o Paulo Filho e a Rosa Poliano como gerente de conta do agro, né? E o Manuel, nosso assistente do agro. Assim como tem a Vitória, que é assistente de pessoa física, somos ali um quadro para melhor atender os nossos associados, né? Fazer a diferença. Maravilha. E, Manuel, estamos chegando no final do ano, todo mundo querendo viajar, comprar presente de Natal. Imagina 100 mil reais para você conseguir suprir tudo isso. Imagina ali, investindo 100, 200, 300 reais, ou até mais. Quem puder investir mais, imagine concorrer a 100 mil. Ganhar vai ser um Natal daqueles, hein, Manuel? É isso aí que nós estamos esperando, né? Aqui atrás desse prêmio, assim como os 2 mil, né? Foi três prêmios de 2 mil, né? Que a gente trouxe aqui para a nossa agência. Queremos ir batendo forte também para os 100 mil ficarem aqui também. Tem até o primeiro ganhador, parece que aplicou 400 reais. Aplicou lá, deixou na conta poupança. De repente a gente liga, falando para ele, né? Que foi o ganhador do poupa e ganha. Ganhou 2 mil reais. Ficou surpreso na hora. E assim foi vindo, né? Mais dois aí em seguida ganhando. É porque o número da sorte que vai ganhar é só um, né, Manuel? É só um. Então o cara que coloca lá 500 mil e o cara que coloca mil reais, os dois vai ter chance de ganhar, né? Vai ter a chance, né? Sim, sim. E a chance é a mais, assim, porque a gente pega a nossa Cerrado mesmo. São 27 agências, né? Sim. Você vê, é só a gente aqui do Cerrado. Por mais que tenha outros cicredes, né? Araxingu, os outros lados, não vai ser esse total, né? É só para a nossa região. É só a nossa região Cerrado. Aumenta mais a chance. Aumenta a chance, a possibilidade é muito grande. Maravilha. No estúdio aqui nós temos três associados e tem a nossa diretora de margem. Três? Quem que é o outro que não é associado ainda? A nossa diretora de margem não foi lá. Ainda não é, né? Tem que ir lá. Mas já fica o convite, né? Então, para se associar também. Tem que ir lá. Não sei, né, Jota? Como, né? Poupar lá, deixar aí uns 200 reais na poupança. Eu, gratuitamente, não quero receber por isso porque eu gosto de divulgar coisa boa. Depois que eu comecei a conhecer ali e relatos de outras pessoas também, sempre que o Rodrigo fala, eu trago com muita satisfação. Por quê? Agora, a gente está num momento de constração, mas eu vou falar uma coisa muito importante. O Cicrede veio para cá e não trouxe apenas a questão de lucro, né? Como toda empresa vem. A quantidade de ações que a gente tem acompanhado com o Rodrigo, com você, Manoel, com toda a equipe. Além de, claro, toda instituição visa lucro, né? Não tem como. Não tem sentido existir sem ter um bom resultado. Mas o Cicrede não visou só isso, né? Tantas ações que o Cicrede participa, né, Rodrigo? Ações sociais, ajudando aqui em eventos agropecuários, que ajudam na nossa economia, parcerias, né? Que vocês firmam aí, até com o poder público, às vezes, para ajudar a comunidade. Então, por isso que eu fico muito satisfeito em trazê-los aqui, porque vocês trazem retorno para a sociedade, né? Ajudam a sociedade. E o mais importante, o dinheiro que gira, volta aqui para a nossa comunidade, não é isso, Rodrigo? Com certeza, Jota. A gente fala muito, porque a gente tem que levar esse conhecimento para as pessoas, né? Que realmente o cooperativismo é um ciclo virtuoso, né? Porque o resultado que a gente gera, né? Durante esse período que a gente está aqui no município, os oito anos, é um resultado que fica aqui no município porque é distribuído para os associados, né? Enquanto as outras instituições, vai para São Paulo, vai para o exterior, né? E está certo, cada instituição tem os acionistas, eles exigem isso. Mas o cooperativismo é esse modelo diferente de distribuição de resultado e desenvolvimento da comunidade. Você falou muito importante, né? A gente tem os dois pilares, né? Que é o econômico, né? Até o símbolo do cooperativismo são dois pinheiros, né? Você vê, pensar na internet, passar na Convap, que é uma grande parceira nossa. Tem os dois pinheiros, que significa o que você falou. É o pilar econômico, né? Porque a gente tem que ser sustentável, tem que gerar resultado, né? Até mesmo para consolidar cada vez mais essa solidez do sistema. E também é o pilar social, que vai muito de encontro com o sétimo princípio, que é o interesse pela comunidade. É desenvolver a comunidade. A gente tem vários projetos, né? O principal deles é o fundo social, né? Que a gente já tem há três anos participando aqui no município. Que uma parte do resultado do Cicred, antes era 1% do resultado, é distribuída em projetos sociais nas comunidades que a gente atua, né? Projetos esses, que podem ser de esporte, cultura, lazer, educação. Então, esses pilares, o Cicred separa 1% do resultado e distribui através de projeto, né? É lógico que tem todo um regulamento, tem os critérios de participação, né? Então, a entidade que tiver apto a participar e se inscrever vai ser beneficiada. E uma notícia muito boa, na última assembleia foi aprovado esse aumento de 1% do resultado para 3%. Ou seja, a gente vai conseguir atingir mais pessoas, né? Que atualmente a gente tem a creche, uma ação da criança, que é participante do fundo social, onde atende ali em torno de 60 crianças carentes. É um projeto muito bonito, a creche foi reformada ultimamente. Então, com certeza, traz um conforto maior para as crianças e para os familiares que precisam, né? Deixar a criança ali para poder trabalhar. Então, e para o ano que vem, vai ter mais recurso de fundo social. Já fica o convite, né? Geralmente, no início do ano, abre as inscrições. Então, quem conhecer alguma entidade que não tem fins lucrativos nesses ramos de educação, cultura, lazer, pode procurar o Cicred. A gente tem o maior interesse em receber, né? E inscrever esses projetos, né? A gente tem o objetivo de ano que vem ter no mínimo 3. Atualmente, a gente tem um projeto e quer ter no mínimo 3 projetos para o ano que vem, né? Muito bom. Excelente notícia, viu, Rodrigo? Manoel, vamos ficando por aqui, então. Algo a mais que você queira acrescentar aí para o nosso ouvinte, para o nosso espectador? Não, é só reforçando aí mesmo, né? Foi bem me colocado o que você disse, né? Porque a nossa instituição, o cooperativismo, não é só querer lucrar. A gente tem várias ações aí, né? O ano passado mesmo teve uma moto, né? Que voltou para a sociedade, para um associado nosso. Ficou super feliz. Hoje mesmo, se crede para ele é tudo. E assim, vem sempre seguindo, né? Ano e ano, vem essa agora poupa e ganhe, né? Já teve associado que já ganhou. Tem agora 100 mil. E assim, só bater firme mesmo para os pessoal, né? Para os associados nossos que estão ouvindo a gente aqui. Começar aí a poupar, procurar a gente na agência, ligar. Nós começar a fazer as aplicações para estar participando junto conosco, né? Dessa promoção. E os futuros também que estão escutando a gente, né? É nos procurar. Fica o convite, né? Para a gente estar finalizando a conta e também concorrer na nossa promoção. Poupa e ganha. E o rapaz que ganhou a moto lá na campanha passada, ele fez um consórcio depois. Pagou, acho que umas duas, três parcelas e foi sorteado. Foi sorteado. Rapaz, mas o cara está com a sorte, né? Eu estou namorando um consórcio, se crede, para uma viagem ali. Eu já quase cliquei no contratar umas três vezes. Você está brincando. A oportunidade está aberta e eu estou ali. Está aberta. E se você for comparar, Jota Oliveira, a nossa taxa de administração é realmente a melhor do mercado. Bem baixinha. Bem baixinha. Você quase nem... Ainda mais que você quer para fazer uma viagem, eu sou um fã de viajar. Tenho certeza que você não vai esquecer, não. Vai arrependido. Eu até brinco nas viagens, a fatura do cartão vem alta, né? Mas a fatura do cartão logo você esquece, as lembranças ficam, né? Com certeza, com certeza. É verdade. Obrigado, Manuel. Até uma próxima oportunidade. Tomara que você volte mais aqui com o Rodrigo. E toda vez que o Rodrigo te chamar, vem, porque é só notícia boa, viu? Todas as vezes. O Rodrigo, muito obrigado. Reforça aí para o pessoal, então, o programa. E já deixa o espaço para algo a mais que queira acrescentar também. Jota Oliveira, eu agradeço pela atenção, pelo espaço, né? Agradecer ao Manuel pela presença. Agradecer a cada um dos seus espectadores que estão acompanhando o canal da notícia, que vem crescendo a cada dia, né? Assim, a gente fica muito feliz de ter uma empresa, um canal da notícia, para representar a nossa região, levar a notícia, né? Igual vocês fazem, é um excelentíssimo trabalho. Então, a gente fica realmente lisonjeado. E deixar ficar o convite, igual o Manuel falou, né? Quem precisar de algum produto, tirar alguma dúvida, a gente está ali na agência, tem nossos WhatsApps para poder atender. A gente tem todos os produtos, né? Consórcio, igual o Jota Oliveira falou, seguros, aplicações, crédito, financiamento de veículo, né? Então, assim, a gente está ali à disposição e desejar muito grato pela atenção aí, Jota. Rodrigo, só para finalizar, tem gente que tem dúvida, tem conta em outro banco, não tem problema. Pode ir lá no Cicredito e se tornar associado. O risco é deixar outra conta para lá e ficar só no Cicredito. É verdade, é igual a gente sempre brinca, né? É igual da campanha, né? Traga seu dinheiro, vem aplicar, porque se o dinheiro estiver parado na conta corrente, você não está ganhando. Se você aplicar, o único risco que você vai ter é de ter um rendimento maior e ainda participar da campanha, né? Quem tem conta em outra instituição, pode vir para o Cicredito, abrir sua conta. Você vai conseguir comparar as taxas, quando precisar fazer algum financiamento, alguma coisa. E a gente consegue fazer hoje portabilidade quase tudo, né? Então, a pessoa chegou, gostou, a gente traz para dentro, né? Para ter a principalidade e ganhar mais participação lá na hora de dividir os resultados. Sim? Fica à vontade. Não, é só reforçando uma coisa que eu lembrei também, que um associado questionou. Esse dinheiro aplicado não vai ser debitado nada, não desconta nada. Somente tem que estar parado na poupança para ficar hábito a concorrer à promoção. Não perde, só ganha. Só ganha. Só ganha. Muito bem. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Manuel. E até uma próxima oportunidade. Você que está aí no canal da notícia, então aproveite. A gente traz essa boa informação. Você pode se tornar um associado, se crede, ajudar a comunidade, porque tem retorno, sim, para a comunidade. O dinheiro fica aqui circulando com a nossa comunidade. Tem benefícios também, como disse aí o Rodrigo, ações voltadas às nossas entidades filantrópicas, sem fins lucrativos. E muitas outras ações que se crede, ajuda a fomentar aqui várias áreas. E é agora, com essa promoção, poupa e ganha. Tá bom? Se crede, é só você investir que você pode ganhar. Muito obrigado a todos. Continue no canal da notícia. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. É só clicar no botão inscrever-se que está aí, logo abaixo do vídeo. Você pode deixar um like também para o YouTube entender a relevância do nosso conteúdo. E compartilhar esse conteúdo com mais pessoas também, que você quer que saiba dessa informação. Obrigado a todos. Eu sou o Jota Oliveira e a gente se encontra a qualquer momento. Um abraço. Tchau, tchau.